Ora, muito boa tarde, boa tarde, peço imensa desculpa, interrompia, peço imensa desculpa, é este aquele canal daquela miúda que fala muito alto e que já não posta há quase um ano. É este? É todo o tempo, se disser, carago! Alô, portumanas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, que saudades que eu tinha de fazer isto. Vocês nem imaginam, eu sinto que este canal está aqui na cheira das cinzas, eu peço perdão para não ter vindo daqui, e foi muita coisa a acontecer no último ano, estou de volta e com um vídeo, que a maior parte de vocês já sabem o que é que vai acontecer. Eu partilhei no meu Instagram, que ainda não me segue no meu Instagram, vai lá seguir o meu Instagram, ele está aqui, pode ir seguir o meu Instagram. O vídeo de hoje é nada mais, nada menos que a renovação da nossa veranda, carago! Vamos ser isso! Eu espero que vocês estejam tão entusiasmados quanto eu para este vídeo, finalmente agora vou-vos poder mostrar no meu dia-a-dia a minha vida na varanda, que já está aqui, está aqui prontinho. Agora, eu tenho que fazer um pequeno disclaimer, também quem me segue pelo Instagram me viu que quando eu cheguei do Porto, eu tinha na varanda uma pombinha que pôs dois ovinhos, portanto, eu não quis me meter com a mãe natureza, eu também me considero mãe adotiva daqueles pombinhos, que neste momento já são pombinhos mesmo, já chocaram, já estão cá fora, são tão fofinhos, tão fofinhos, já vou pôr aqui algumas imagens deles, então optei por nessa parte da varanda, que é a parte da brigadinha, que eu ia ter lá assim umas plantinhas, assim a trepar, umas coisinhas na parede, decidiram fazer nada disso, só fiz a renovação da outra parte, que é a parte exposta ao sol. Espero que compreendam, mais tarde, quando eles levantarem voo, quando forem dependentes, eu passo para essa parte também. Agora passo a emissão à Sofia do passado, que vos vai mostrar como é que estava o antes da nossa varandinha. Vamos conhecer a varandinha como está agora. Uns vasinhos, nada de especial, vasinho aqui, vasinho ali. Ali umas paletes que eu cortei e um colchãozito embrulhado numa manta. E pronto, a nossa varandinha neste momento está a precisar de um upgrade. Plantinhas, e aqui? É então a secção que não vamos mexer de todo. Vai ficar assim para já. E este chão que precisava de uma lavadela com aquelas máquinas de pressão, mas não vai acontecer, porque podemos assustar a senhora pomba. Vamos também dar aqui uma pintadela, que está assim tudo ferrujento. Limpar, vou esfregar, esfregar, esfregar e pronto, e é isto. Mas embora para mexer, pois imagina no verão, eu saí daqui, a vir para aqui, eu saí daqui, a vir para aqui, lá, lá, saí daqui, para aqui, pronto, para aí. Como puderam ver, a varandinha não estava assim nada de especial, eu mudei-me para cá em novembro, portanto eu deixei passar o inverno todo, estava à espera da primavera para fazer a renovação. Todo o design foi pensado para passar assim uma vibe mais naturalista, mais zen, recorri imenso a materiais como a madeira, como ao barro, apontamentos aqui e ali, e mesmo as plantinhas está assim para dar uma onda mais jardim natural, jardim selvagem. Eu espero que vocês gostem, ele está lindo de morrer, está mesmo aquilo que eu queria. E claro, tive de ter em consideração também que aquela é uma varanda que a partir do meio-dia bate o sol. Agora, antes de passarmos para a parte onde vocês vão me ver a retirar tudo da varanda, eu tenho a dizer que pela primeira vez temos um patrocinador deste vídeo. Caraca, uau! Alguém que invista nos meus vídeos, para sério! E o patrocinador deste vídeo é Leroy Mela. Todos os produtos que vocês vão ver hoje, que eu escolhi, são todos lá, os vazinhos, os... Bem, eu não vou dizer mais. Vejam, eu vou deixar tudo, todo o link dos produtos vai estar na descrição também, caso vocês queiram ver. E pronto, estou muito contente de ter alguém aqui a investir em mim! Espero que gostem, plantamanas. Vamos passar ao retirar de toda a tralha que eu tinha. Uma tela em branco. Ui! Vou agora tentar tirar estas partes ferrojentas, que não estão muito mal, mas também não estão muito bem. Raspar assim um bocadinho, tenho estas colunhas assim, pronto, que têm estes dentinhos de metal. É bem forte. Raspar, raspar, raspar. Também limpar, que está tudo cheio de pó, tudo cagadito. E depois vou pintar. Vamos a isso! E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Já veio montadinho E pronto E a ideia mesmo é esta É que quando eu quiser Posso recolhê-lo Ele fica Eu já vos mostro Eu fico encostado para trás E tenho o resto da varanda para mim Gosta-se Fezão? Fezão e Zani Impressed Vamos lá para fora E aí E aí Eu estou em Crédula com isto Está no ponto Está no ponto Não errando mais Uma pessoa continua a conseguir passar De um lado para o outro Está para três pessoas Duas pessoas confortáveis Estou super contente Escolhi meu pay-ka Escolhi meu pay-ka Ninguém disse que ia ser fácil Caralho Agora está na hora Hoje não Hoje vai ser só à disposição Amanhã as plantinhas Não é Feijão? Feijãozinho Concordo Não é Feijãozinho Plantamanas Isto já está a ganhar forma Está a ficar lindo Mas amanhã continua Amanhã é o dia das plantinhas Estou super entesejada Vai ser uma surpresa para o Filipe Eu disse Não me vejo esta varanda Não me vejo para aqui Não me vejo para a varanda Tapas os olhos Não quero saber Não me vejo para a varanda Até eu acabar Então amanhã vou Estive a limpar isto Vou encher tudo de terra outra vez E pronto E é isso Agora vou ficar aqui um bocadinho a descansar Está muito calor E é hora de fazer um café Café fresquinho A ver se eu me aguento Beijinhos Até já Bom dia Plantamanas É hoje que eu vou trazer para aqui As plantinhas A perceber as combinações A ver o que é que fica melhor Aonde Estou muito entusiasmada Está um dia lindo Lindo de morrer E vou agora aproveitar Enquanto não me bate aqui o sol Senão vou me ficar esturricada Pronto vamos a isso Espero que também estejam entusiasmadas Eu acho que comprei plantas a mais Eu acho que comprei plantas a mais Aqui para o espaço Mas também não faz mal Porque senão vai tudo Para a outra varanda E pronto Vamos a isso Até já Tchau 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 Vamos começar agora a pôr tudo dentro dos vasinhos e vai ficar... Vou agora atacar os nossos vasinhos porque as floreiras todas penduradas já estão... Então, agora, o que é que eu vos queria dizer? Não só tem um jardim, quem tem um bocado de terra para cavar, um jardim também pode ser feito num vasinho deste. É isso que eu estou aqui a fazer com esta combinação de plantinhas. Vou só pôr substrato, vou encher, colocar as plantinhas tal como estão. Portanto, ajuda muito vocês porem assim uma tábulazinha em cima e decidirem como querem as vossas plantinhas. E pronto, é isso. Como este vaso é bastante fundo e as plantinhas que nós temos aqui não necessitam tanta profundidade para crescer as raízes, eu vou encher, vou fazer um falso fundo, ok? Então, para isso, vou utilizar alguns vasinhos, que eu aproveito estes vasinhos de todas as plantas que eu compro, porque tem imenso e estes mais pequenininhos são aqueles que eu utilizo menos, vou encher o vasinho com vasos, estes vasos virados ao contrário aqui, para fazer assim um falso fundo, ou seja, não vou precisar de tanto substrato, não vou precisar de desperdiçar tanto substrato que posso utilizar noutras plantinhas. Ora bem, já está um calor dos infernos, já estou aqui a levar com o sol na testa, tenho que ir para o protetor, mas reparei agora, já estou quase tudo pronto, reparei agora que não tenho o feltro para pôr aqui na floreira de madeira. Vou ter que comprar, vou agora comprar, com este calor para o carro, para o trânsito, vemo-nos quando a voltar. Até já! Plantamanas, estamos fortes, já tenho a mantinha, vou agora tirar as plantinhas do sítio, pôr a manta, pôr o substrato, tirar as plantas do vaso e acabar este jardinzinho que tenho aqui. Tchau! 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 Aquele homem longe da varanda nestes dois dias Mas consegui-lhe finalmente Chegou a hora de lhe mostrar Tanto Está-se pronto? Não espera Vens comigo? Põe aqui a mão É um campo minado Esta sala está bem? Anda para aqui Cuidado com a planta Anda atrás de mim Anda sempre em frente É a vassoura Sempre em frente Agora vais bater contra a estrelícia Porque tu és alto Anda Anda Estás Enfrente à janela Agora ficas aí para me posicionar Fica aí Eu não sei nem como é de pôr para não te tapar nada Estou num cantinho Pronto Podes? Uau Mãezinha Gostas Gostas Gosto Está tão lindo Agora tens de me ajudar a pôr as luzes Uau Está bem? Isto é um boi fiche Olha Mas vê ele a fechar Vê como é que ele fecha Sim Vai aqui Olha Aqui Aqui Levanta Tem uma coisinha Isso E agora só levanta E agora fecha Já está Gota O que? Uau Tu não estava à espera disto Fiz uma boa escolha Tu já sabias que isto fazia isto Sim Então vê o que pedi Uau Olha nós aqui sentadinhos Uau Gostas da escolha de plantinhas? Gosto Estão muito bonitas Já não estão? Fogo Já viste ali aquele Lindo Já está lindo Lindíssimo E as luzinhas Aqui em cima de nós Temos agora que me ajudar Vamos a isso? Exato Eu já pôs uns ganchinhos Lá Já? Já estão postos Os autocolantes Que dei tempo Que era para eles colarem Aliás elas estão ali escondidas Atrás Vamos a isso Vamos a isso O banquinho é lindo E a mozinha não é? Sou A mozinha tem um vidrinho Já viste? A chuva Assim olha Não magua a mesa Não estraga Fogo Eu te escolhi Queres um ganchinho? Agora não Agora vamos pôr as moças O homem ainda me deu um jeitinho aqui a filmar os últimos pormenores Olhem-me estas skills de cameraman Já sei que muitas perguntinhas vão surgir sobre as plantinhas Não se preocupem Eu vou fazer outro vídeo completo sobre as minhas escolhas Mas agora preparem-se pormenores e vejam o resultado final Espero que gostem Caralho Vamos embora Tchau 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 Espero que vos tenha entretido Tudo, que vos tenha dado muitas ideias Para irem atacar as vossas barandinhas E usar o espaço exterior das vossas casas também Um grande beijinho Muito obrigada por estarem aqui E eu volto Beijinhos Tchau 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 Tchau.